Olá, sejam bem-vindos. Gostaria de iniciar o programa de hoje tirando algumas dúvidas enviadas e até pontos questionados por alguns internautas após a publicação do programa piloto ou o programa 01, como alguns mencionam. O programa não é partidário, não é defensor deste ou daquele político. O programa tem um compromisso de informar e divulgar. Pessoas entram e saem, mas as instituições continuam e o nosso compromisso é com o retorno social e desenvolvimento do Brasil, que por meio deste setor de grande importância para o cenário mundial, influencia acordos comerciais, geração de emprego, além de pesquisas que propiciam melhorias para a sua saúde e a da sua família. Agora sim, começa o seu programa que destaca as notícias do setor que mais cresce no país, além de ser geradora de milhares de empregos, retorno econômico e desenvolvimento para os brasileiros. Isso tudo sem esquecer da operacionalidade e tecnologia das nossas instituições de defesa e segurança. Eu sou Luiz Camões e começa agora o Defesa News. Não saia daí! Neste programa teremos atualizações sobre o caça Gripen em deslocamento para o Brasil. a participação do engenheiro aeronáutico e espacial Matheus Vieira, comentando detalhes do caça brasileiro. Teremos ainda a relação de editais e concursos militares. E não percam! Teremos serviço obrigatório militar para mulheres? Jornalistas participam de capacitação com o Exército para atuar em áreas de conflito. Na primeira semana de setembro, 28 jornalistas de todo o Brasil participaram do estágio de preparação para jornalistas e assessores de imprensa em área de conflito no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, com militares do Exército, Marinha e Força Aérea. O objetivo do curso é preparar os profissionais de imprensa para atuarem em áreas de conflitos, com instruções diurnas e noturnas, em um cenário onde retratam um país fictício chamado de Carana, simulando incursões e conflitos, submetendo os alunos a condições quase reais em cenários com explosões, deslocamentos, técnicas de progressão, gás lacrimogêneo, primeiros socorros, fogo e frio. Aprendendo também a identificar sons de disparos de armamentos e a se proteger de acordo com o risco, desenvolvendo condições para situações que poderão ser encontradas em uma área de conflito. Foram iniciadas as obras do Colégio Militar de São Paulo. As obras para a construção do Colégio Militar de São Paulo, localizado no Campo de Marte, Zona Norte da capital paulista, começaram no mês de agosto, sob a coordenação da Comissão Regional de Obras da Segunda Região Militar. Nesta primeira etapa, ocorre a demolição das edificações do Centro Logístico da Aeronáutica, local onde será construído o novo prédio. Atualmente, o Colégio Militar encontra-se na atual sede do Centro de Preparações de Oficiais da Reserva, no bairro de Santana, também na Zona Norte da capital paulista. E já que a moda é falar do novo normal, acontece a reabertura gradual dos museus militares. Desde o dia 9 de setembro, o Museu Militar Conde de Linhares voltou a funcionar das 10 às 17 horas, sempre de terças aos domingos. É claro, devido à pandemia, adaptações foram realizadas como o uso obrigatório de máscaras, limite de visitantes e a recomendação do distanciamento social. O museu fica localizado na Avenida Pedro II, 383, São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Conheça, faça sua visita. A entrada é franca. E o Exército Brasileiro irá assumir obras ferroviárias. Como vem ocorrendo em diversas partes do país, estradas estão sendo duplicadas e asfaltadas pela tropa. E na sexta-feira, 11 de setembro, foi firmado um acordo entre o governo federal e o Exército Brasileiro para a construção de um trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia. A concessão do empreendimento está sendo viabilizada pela Valec Engenharias, Construções e Ferrovias, uma empresa pública ligada ao Ministério da Infraestrutura. É a primeira vez, desde 1995, que um batalhão de engenharia do Exército Brasileiro assume uma obra ferroviária no país. O Comando Militar do Nordeste será o responsável pela obra e designou o primeiro grupamento de engenharia para coordenar as operações. Militares do 4º Batalhão de Engenharia de Construção de Barreiras, Bahia e do 2º Batalhão Ferroviário de Araguari, Minas Gerais, serão os responsáveis pela conclusão do lote de 18 quilômetros entre Bom Jesus da Lapa e de São Desidério, ambos no estado da Bahia. A previsão para a entrega são de dois anos, a partir do início da obra. E a nova aeronave da Força Aérea Brasileira F-39 Gripen E está a caminho do Brasil. O protótipo enviado ao Brasil é o primeiro projetado seguindo as especificações da Força Aérea Brasileira, tendo realizado seu voo inaugural em agosto de 2019, ainda na Suécia, pela empresa Saab. O primeiro brasileiro a pilotar a aeronave foi o Major Aviador Cristiano de Oliveira Pérez, piloto do Instituto de Pesquisa e Ensaio em Voo da Força Aérea Brasileira, que, sob seu comando, o caça F-39 Gripen decolou no dia 20 de agosto em uma atividade de verificação das qualidades de voo e pilotagem da aeronave, sobrevoando o mar Báltico por aproximadamente 50 minutos. Nesta nova fase, a aeronave segue em seu processo de certificação aqui no Brasil, mas justamente pela falta de certificações e outras condições que inviabilizam o voo até o Brasil, a aeronave está sendo transportada por um navio que chegará ainda este mês em Itajaí, Santa Catarina e seguirá a viagem por estrada para o aeroporto internacional. E de lá, após a sua montagem e revisão, voará até Gavião Peixoto, onde fica o Centro de Projetos e Desenvolvimento do Gripen. E para falar um pouco mais do nosso caça F-39 Gripen, o nosso convidado de hoje é o engenheiro aeronáutico e espacial Matheus Vieira. Olá, eu sou o Matheus Vieira e no assunto de hoje nós vamos tratar da primeira unidade do Gripené, que está viajando para o Brasil para ser entregue à FAB. Um caça de quarta geração de altíssima tecnologia, o Gripen é produzido pela sueca Saab e desenvolvido em conjunto com a Força Aérea Brasileira na sua versão E e F. E para os monoplaces, aeronaves de um assento, e F para os biplaces de dois assentos. A versão F, a biplace, serve tanto para o treinamento de pilotos, quanto para ataques especializados em que se faz necessária a ação de um artilheiro para a operação das armas, como bombas inteligentes e mísseis de cruzeiro. Dessa forma, o artilheiro atua na programação do ataque, possibilitando que o piloto tenha sua carga de trabalho reduzida e possa focar na administração do voo e do combate. Primeiramente, o Gripen está sendo parcialmente montado no Brasil e posteriormente será totalmente montado por aqui. As oito últimas unidades biplaces serão montadas na área industrial da Embraer de Defesa e Segurança, em Gavião Peixoto, no interior do estado de São Paulo. Sem dúvidas, o conhecimento de ponta vindo da transferência de tecnologia é muito importante para o Brasil, o que nos leva a esperar que este seja o último caça que a FAB compre de fora do país, uma vez que, se bem administrado, o capital intelectual e o capital humano estabelecido no programa FX2 vai propiciar novos desenvolvimentos de caças próprios com tecnologia de ponta ao longo das décadas que sucederão enquanto ocorrer ao longo da vida útil das unidades compradas da Suécia. O crescente grau de nacionalização do caça no Brasil conta com um consórcio formado por cinco empresas, além da sueca Embraer, existem a Embraer aqui no Brasil e outras empresas brasileiras, como a AEL Sistemas, a AKE e a ATEC, todas essas últimas citadas genuinamente brasileiras, algumas nacionalizadas ao longo do tempo, mas todas genuinamente brasileiras. A primeira unidade do Gripen foi entregue para o Brasil há um ano atrás, lá na Suécia, onde iniciou a campanha de ensaios em voo. E o Gripen F, ele não vem ao Brasil a passeio, ele pode operar a 2.400 km por hora, é altamente manobrável e pode levar até 8 toneladas de armamentos, entre mísseis, bombas, flogueques, torpedos, mísseis de alta precisão, inclusive algum desses armamentos desenvolvidos pela indústria de defesa brasileira. Já para o ataque, para o ataque ao solo, nada melhor do que contar com um canhão de 30 milímetros. É justamente a falta de certificações e outras condições que inviabilizam o voo da aeronave lá da Europa para o Brasil. Dessa forma, a primeira unidade entregue ao país, de fato, está viajando embarcado em um navio e deve chegar ao Porto de Navegantes, na costa catarinense, nos próximos dias. Não se sabe ao certo o porquê da escolha do Porto de Navegantes, enquanto partida a portas no sudeste, como o Porto de Santos ou o de São Sebastião, ambos no estado de São Paulo. Mas imagina-se que a escolha se dê em virtude das menores tarifas de importação, lembrando que o Gripen é um produto importado, aliados à maior descrição oferecida pela costa do interior do estado de Santa Catarina, o que é importante para os embarques de equipamentos desse tipo. A previsão é que a aeronave seja levada ainda desmontada do Porto ao Aeroporto Internacional de Navegantes, onde deverá ser montada e iniciar seu translado até a unidade da Embraer em Gavião Peixoto, local do centro de projetos e desenvolvimento do Gripen. Ao chegar lá em Gavião Peixoto, se dará continuidade à extensa campanha de ensaios em voo para garantir que requisitos de projeto e especificações, algumas especificações impostas pela FAB, foram cumpridas ao longo do desenvolvimento da aeronave junto à Saab. E nessas etapas, a aeronave será levada a avaliações durante missões dentro do clima e da geografia nacional. A primeira aparição pública do Gripen deve ocorrer em Brasília nas comemorações em virtude do Dia do Aviador, em 23 de outubro. E a ideia da FAB é que os Gripens fiquem baseados na ala 2, ou base aérea de Anápolis, de onde podem alcançar qualquer ponto dentro do território nacional devido a sua autonomia maior se comparado aos Gripens suecos, os Gripens que operam lá na Suécia. E isso foi um dos requisitos impostos pela Força Aérea Brasileira. Bom, por hoje é só. Esperemos nosso próximo encontro para debater mais sobre a aviação e a tecnologia aeroespacial. A Associação Brasileira da Indústria de Defesa A Associação Brasileira da Indústria de Defesa, visando conectar empresas e profissionais do setor aeroespacial de defesa e segurança, criou na rede social conhecida no Brasil como LinkedIn o Grupo Vagas e Currículos, que é uma iniciativa importante neste atual cenário no qual estamos vivendo. O Grupo Vagas e Currículos Aeroespacial, Defesa e Segurança já conta com 23 vagas. Para você que deseja mais informações, além do endereço estar disponível na sua tela neste momento, estarei disponibilizando o link na descrição deste vídeo. E por falar em oportunidades, a Agência Espacial Brasileira abre inscrições para o catálogo de fornecedores do Centro Espacial de Alcântara. Com o objetivo de mapear as empresas com interesse em fornecer serviços para as operações comerciais a partir do Centro Espacial de Alcântara, localizado no estado do Maranhão, a Agência inicia as inscrições para que as empresas participem do catálogo de fornecedores, podendo participar em empresas nacionais ou estrangeiras. E nesta primeira fase, as empresas interessadas deverão preencher um questionário que estará disponível no site da Agência Espacial Brasileira. Acesse agora www.gov.br.aeb. E para facilitar ainda mais, o link estará disponível na descrição deste vídeo lá no YouTube. Então não esqueça de conferir. Com mais de 5 milhões de metros quadrados, a Amazônia Brasileira foi homenageada no dia 5 de setembro, data que coincide com a criação da província do Amazonas em 1850 por D. Pedro II. No dia da Amazônia, a região obteve um marco histórico, com a maior concentração de militares em toda a sua história. Além das patrulhas e treinamento pelas Forças Armadas, com a atuação da Marinha, Exército e Força Aérea, os militares levaram serviços essenciais à população, como atendimentos hospitalares, distribuições de cestas básicas, serviços de entregas de materiais, deslocamento e manutenção de acessos por toda a região. Serviço militar obrigatório para as mulheres. Durante uma reunião ministerial, o ministro da Defesa, Fernanda Azevedo Silva, falou sobre um estudo para o serviço militar seja obrigatório também para as mulheres. O anúncio desse estudo foi feito após uma youtuber ter feito uma pergunta durante a reunião com o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil também é defendido? O Brasil também é defendido? O Fernando é o ministro da Defesa. Pode ficar melhor ainda. O grande projeto da Defesa é o serviço militar obrigatório para as mulheres. Lembrando que o momento era de descontração e tal medida necessitaria de mudanças na Constituição, uma vez que as mulheres são isentas do serviço obrigatório e não cabe o executivo realizar tal mudança. Todavia, é permitida a prestação do serviço militar para as mulheres que forem voluntárias, segundo os critérios e oportunidades de cada força armada. Uma observação que gostaria de incluir nesta matéria é que em março deste ano, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o texto do Projeto-Lei nº 213, de 2015, onde mulheres poderão se alistar no serviço militar quando completarem 18 anos e que 30% das vagas ficarão reservadas para as mulheres, desde que haja procura e disponibilidade orçamentária. E gostaria de lembrá-los que não passou de uma brincadeira do ministro em um ótimo momento de descontração, mas queremos escutar você. E para você que busca oportunidade ou melhoria no currículo direcionado ao setor de defesa, segurança e tecnologia, começa agora informativos sobre editais e concursos. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de cabo especialista temporário para o 9º Batalhão da Infantaria Motorizado, localizado em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O processo seletivo vai até o dia 30 de setembro e o candidato precisa ter, no mínimo, o Certificado de Ensino Fundamental e Profissionalizante, dependendo da área escolhida. Maiores informações, acesse 3rm.eb.br E até o dia 25 de setembro, as inscrições para a segunda edição da Feira Virtual de Ciências da Agência Brasileira Espacial estarão disponíveis. Poderão se inscrever equipes de até 3 estudantes sob a orientação de um professor. Serão duas categorias disponíveis, Ensino Fundamental 8º ao 9º ano e o Ensino Médio. Para participar, as equipes deverão gravar um vídeo com um experimento ou resultado de pesquisa, elaborar um relatório e enviá-lo até o dia 25 de setembro para o seguinte e-mail, feiravirtual arroba aeb.gov.br E estão abertas as seleções para a INBEL. A indústria de materiais bélicos do Brasil, empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa, disponibilizou 20 vagas de ensino médio, técnico e superior. Os aprovados poderão receber até 2.139,41 centavos iniciais para uma jornada de 44 horas semanais. O contrato será de um ano prorrogável por igual período. E as inscrições deverão ser realizadas entre os dias 16 e 22 de setembro, através da entrega curricular no seguinte e-mail, currículos.fe arroba indel.gov.br e não terá cobrança de taxa. Para maiores informações, acesse in.gov.br E o Exército Brasileiro está promovendo a 4ª edição do Festival de Fotografias Militares. Para participar é bem simples. Entre no site do Exército, leia o edital, preencha a ficha de inscrição e o contrato de sessão de direito de obra fotográfica. Após o preenchimento, envie para festivalfotografia.seconsex.eb.mil.br contendo como anexo as fichas de inscrição, o contrato de sessão de direitos autorais devidamente preenchidos e assinados em formato PDF, bem como o seu filme em formato MP4 por meio de o e-transfer. Maiores informações, acesse .eb.mil.br E as inscrições para os colégios militares estão disponíveis. O ingresso de estudantes será para os colégios militares do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora, Campo Grande, Santa Maria, Belém, São Paulo. E as inscrições deverão ser realizadas entre os dias 8 de setembro e 2 de outubro. Para maiores informações, acesse .eb.mil.br O Exército Brasileiro recebeu o primeiro lote de uniformes inteligentes. A Força recebeu, no final de agosto, o lote de 950 uniformes inteligentes para o projeto Cobra. Os uniformes serão distribuídos nas unidades das Forças Terrestres para testes de resistência e das funcionabilidades da nanotecnologia. O recebimento do lote piloto dos uniformes operacionais com aplicações tecnológicas desenvolvidas pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial constitui um marco importante na evolução tecnológica dos uniformes operacionais, afirmou o gerente do projeto Cobra, Coronel Paulo Roberto da Silva Gomes Filho. O Sensipan recebe antenas de comunicação satelital. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia recebeu novas antenas de comunicação via satélite transportáveis. As antenas serão disponibilizadas aos órgãos parceiros do Sensipan para emprego em operações de combate a crimes ambientais da Amazônia. O equipamento foi desenvolvido por técnicos da Telebrás e visa atender os órgãos que necessitam de conexão à internet em locais isolados. Cada vez mais a gente está imbuído dessa questão ambiental, porque repercute na defesa da pátria, mas que também nos traz uma outra consciência, que é essa consciência do verde, né? Que agora o Ministério da Defesa inclui na sua pauta prioritária de sustentabilidade. A escassez de minerais vai gerar nova corrida do ouro, só que agora no fundo do mar. Há muitos já se fala que conhecemos mais da Lua e de Marte do que o nosso próprio planeta. Como já se sabe, grande parte do fundo dos nossos oceanos nunca foi mapeado, e eles guardam muitos recursos e riquezas. Neles são encontrados minerais para a fabricação de panéis solares, baterias, medicamentos e aterfatos bélicos, por exemplo. Cada vez mais a escassez desses produtos tem forçado os países a focar no ambiente, até então um pouco explorado, o fundo dos oceanos. Existem 30 licenças para a pesquisa no mar, com 22 países exploradores, entre eles o Brasil. No nosso litoral, por exemplo, possui sedimentações marinhas repletas de cobalto. Uma observação que eu gostaria de colocar é que ter uma marinha forte, presente e bem equipada para defender os nossos interesses é mais do que fundamental. 2020 pode até ter sido um ano bem complicado, mas para você que busca atualizar a sua agenda de eventos, vamos ao nosso destaque de feiras e congresso. E a Agência Espacial Brasileira, em parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, realizará sua quarta edição do Fórum de Indústria Espacial Brasileira, com o objetivo de divulgar os principais resultados do setor espacial e estabelecer um espaço de debates para o desenvolvimento do futuro do setor. As inscrições estarão disponíveis até o dia 23 de outubro de 2020. Para maiores informações, acesse rmvalet.com.br E um dos principais eventos do setor de defesa e segurança do Brasil, a amostra BID Brasil, ocorrerá entre os dias 24 e 26 de novembro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Este evento é uma realização da Associação Brasileira de Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança. Para maiores informações, acesse mostrabidbrasil.com.br E o caminho está nas tecnologias, tecnologias autônomas para ser mais preciso. Este é o tema da sétima-feira e Congresso de Tecnologia e Inovação, que será realizada entre os dias 20 e 23 de outubro de 2020, agora em formato totalmente digital. Durante os quatro dias serão apresentadas as melhores soluções do mercado que vão auxiliar nas tomadas de decisões, condutas de processo, gerenciamento de dados e de pessoas, entre tantas frentes fundamentais para os negócios do futuro. Para maiores informações, acesse E uma consulta pública para a nova matriz energética do Brasil promete descarbonizar o país. As transições energéticas no Brasil não é nenhuma novidade. Começou com a escolha do uso das hidrelétricas como base do sistema na década de 60. Depois tivemos o Proalco na década de 80 e atualmente o RenovaBio. O Brasil é rico em energia solar, em energia eólica, em bioeletricidade, em recursos hídricos e agora em pré-sal. Além disso, somos ricos em urânio. Segundo André Clark, da CIMES Energy Brasil, a grande questão será qual matriz energética o país vai escolher. Este é um planejamento de longo prazo e encontra-se em consulta pública no Plano Nacional de Energia 2050. A precificação de carbono no Brasil é essencial porque gera uma política pública de incentivo ao investimento para a redução da pegada de carbono das companhias. Uma política pública de precificação baseada no mercado nos parece particularmente interessante porque usa toda a criatividade e inovação das companhias para resolução de problemas, seja tecnológicos, sejam regulatórios. A precificação é fundamental porque permite a atração de investimentos para a redução da emissão de carbono. A indústria será reinventada no Brasil e, certamente, pelo menos na nossa visão, certamente a visão de desenvolvimento do Brasil passa por uma indústria competitiva, limpa, de baixo carbono, que usa bem os recursos naturais. Transformando o Brasil em um país descarbonizado e, na teoria, uma energia mais barata. As forças armadas sempre estiveram envolvidas em ajudas humanitárias, obras, resgates e, atualmente, mesmo que boa parte da mídia não mostre, os militares estão presentes nos combates às queimadas, que, infelizmente, estão ocorrendo pelo país. Recentemente, um helicóptero da Marinha do Brasil, o Super Cougar, que está atuando na região do Mato Grosso desde o dia 25 de setembro na Operação Pantanal, foi utilizado para mais um resgate. Um filhote de onça pintada com as patas queimadas foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar e por veterinários voluntários, que atuam no resgate de animais na região. Após receber os primeiros socorros, ainda no local e por conta da sua condição, foi transferida para a aeronave da Marinha para a região de Porto Joffre e encaminhada para o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso. Após a sua recuperação, que esperamos que seja breve, será devolvida à natureza. Mato Grosso Mato Grosso A Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul Os Corpos de Bombeiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul O SESC de Mato Grosso, o IBAMA e o UCMBio, além de todos os voluntários que diariamente ajudam no combate ao incêndio. E para fechar essa notícia, gostaria de incluir os dados oficiais disponibilizados pelo Ministério da Defesa. Em mais de 40 dias, estão sendo empregadas 14 aeronaves de forças singulares, como os helicópteros H-12, H-15, H-1, H-60, além de aviões C-130, C-98 e o C-65, que contabilizam cerca de 335 horas de voo. Soma-se também 40 viaturas e duas embarcações utilizadas diariamente no transporte de brigadistas e no despejo d'águas para conter as chamas. Em média, estão engajados na atividade 200 militares e 230 agentes de órgãos ambientais parceiros. Quero parabenizar todos os militares, servidores e voluntários que não são divulgados por parte da mídia, pois sem vocês, os verdadeiros heróis, este combate seria impossível. E não esquecendo que os endereços citados nas matérias estarão disponíveis na descrição desse vídeo no YouTube. Não esqueça de assinar o canal e ativar as notificações para ser avisado dos nossos programas. Estamos chegando ao final de mais um programa e gostaria de agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa, segurança e tecnologia. Não esqueça de avisar os seus amigos e te espero até o próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri